Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao final de mais um dia, domingo, primeiro dia da semana. É momento de agradecermos ao bom Deus pelo dia vivido, pelas dádivas que sobre nós foram derramadas. Agradecermos a graça da convivência com as pessoas que o Senhor nos concedeu neste dia. É momento também de entregarmos a Deus a nossa noite, para que possamos ter um sono abençoado e restaurador. Vamos juntos rezar. Iniciemos a nossa oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Começamos a nossa oração desta noite, fazendo um breve exame de consciência sobre o dia que nós vivemos. Nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos. Procure trazer no teu coração, na tua mente, quais foram as situações do teu dia, que não foram boas, que talvez você tenha deixado a desejar, no relacionamento com as pessoas ao seu redor, no relacionamento com Deus, e consigo mesmo. Nesse breve momento de silêncio, vai trazendo na tua mente as situações deste dia vivido. E reconhecendo as nossas fraquezas e pecados, rezemos juntos, pedindo o perdão e a misericórdia do Senhor. Senhor, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meditamos hoje o Salmo 22 O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estás comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo E com óleo vós ungis minha cabeça E meu cálice transborda Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos séculos infinitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Leitura breve Na primeira carta de São Paulo Aos Tessalonicenses Quanto a vós O Senhor vos faça crescer Abundantemente no amor De uns para com os outros E para com todos A semelhança do nosso amor Para convosco Que Ele confirme os vossos corações Irrepreensíveis em santidade Diante de Deus Nosso Pai Medite por alguns instantes Sobre a palavra proclamada Senhor Dá-nos a graça De crescermos a cada dia De crescermos abundantemente no amor De uns para com os outros Fortalecidos na vossa graça Fortalecidos no vosso Espírito Santo Para que sejamos confirmados na santidade Bendito sejas Senhor nosso Deus E agora eu convido você A rezar comigo Esta oração de entrega E de confiança Ao Senhor O Padre reza E você vai repetindo as palavras Desta oração Querido Deus Aqui estou Mais um domingo Dia do Senhor Quero terminar Este primeiro dia da semana Rezando Rezando E agradecendo Senhor O meu amor Eu te ofereço Te agradeço Meu Deus Por tudo aquilo Que me deste Protegei a mim Aos meus irmãos Aos meus irmãos Aos meus irmãos Ao meu cônjuge Aos meus filhos E a toda minha família Obrigado 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 meu Deus Por aqueles que me deste Para amar Abençoai Senhor Esta semana que se inicia A Ti consagro Cada dia Desta semana A minha vida A minha saúde A minha família O meu trabalho Os meus projetos Os meus estudos E todas as atividades Desta semana Que a Tua bênção Pai Esteja sempre Sobre mim Me fortalecendo E me livrando De todo o mal Obrigado Senhor Por esta noite De sono Que terei Em Teu nome Senhor Descansarei Com tranquilidade Renovai Senhor As minhas forças As minhas energias A minha fé E o amor Em meu coração Que o meu anjo da guarda Vele junto a mim No meu repouso Assim seja Amém E agora Vamos rezar juntos A oração do anjo da guarda Pedindo que por esta oração O Teu anjo da guarda Esteja contigo Velando A Tua noite de sono Rezemos juntos Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Ilumina sempre Amém Querido filho Querida filha Chegamos ao final Da bênção da noite E agora Eu estendo as minhas mãos Para rezar por você E invocar sobre você A bênção de Deus Oremos Depois de celebrarmos Neste dia A ressurreição Do vosso filho Nós vos pedimos Humildemente Senhor Que descansemos Seguros em vossa paz E despertemos alegres Para cantar o vosso louvor Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Que o Senhor Todo-Poderoso Te conceda Uma noite tranquila E um sono Abençoado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Encerremos a nossa oração E o nosso dia Louvando e bendizendo A Mãe de Jesus E Nossa Mãe Com o canto Da Salve Rainha Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa Doçura Nossa Luz Doce Virgem Maria Nós a Ti Clamamos Filhos exilados Nós a Ti Voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós Oh Mãe Teu semblante De amor Dai-nos Teu Jesus Oh Mãe Quando a noite Passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio És auxílio Do cristão Oh Mãe Clemente Mãe Piedosa Doce Virgem Maria Mãe 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 Nos a Ti Clamamos Filhos exilados Nós a Ti Voltamos Nosso olhar confiante Mãe Volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe Clemente, Mãe piedosa, torce Virgem Maria. Amém.